O Samba se defende como pote, Rubinho vem pra ganhar na posição, vem pra ser o terceiro colocado. Salve acelerados! Alguns dias vocês conferiram um pouco do que rolou no fim de semana de corridas no Velocity com a estreia do Fefo Barrichello na Fórmula 4. Mas nos intervalos das corridas do Fefão, o Rubinho também assumiu o volante do Estocão 111. Então agora bora conferir tudo o que rolou na quarta etapa da maior categoria do automobilismo brasileiro. Já deixa aquele seu like maroto aí e é claro, se inscreve no acelerados pra receber as notificações dos próximos vídeos. O Rubinho com o carro, em homenagem aos seus 50 anos. O Rubinho Barrichello tem a menor parcial do Setor 1, com 27.3. Pra ficar de olho, o Rubinho já vai ali com o Cesar Ramos à sua frente. Bom, e a galera? Tá chegando a hora da largada, o pelotão vai entrando pela reta. Todas as câmeras do autódromo estão apontadas para esse pelotão aí. A luz vermelha apagou, a partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Está aberta a quarta etapa da Stock Car Pro Series. O Zonta faz uma bela largada, vem para o lado de dentro, protege a primeira posição. Lapena tenta, fica encaixotado, já tem toque do César Ramos, já acerta aqui o Felipe Batista. E olha o que vai rolando aí, Guilherme Salas e Rubinho Barrichello para cima do Felipe Lapena. Olha um puxo agora. E aí toma e puxa do Rubinho para cima do Salas, o Salas está na defesa. Não tem puxo, Rubinho vem. Já colocou de lado, vem o toque. O Salas fica por dentro. O Rubinho vai por fora. Com esse toque o Lapena acaba tendo privilégio. Vai lá na frente o Lapena. Esparrama demais na saída da curva 1. O Salas se defende como pode. Rubinho vem para ganhar a posição. Vem para ser o terceiro colocado. Belíssimo ultrapassado. Uma batalha de gigantes ali entre Rubinho Barrichello e Guilherme Salas que tentou defender tudo que podia defender o Salas. Mas aí o Rubinho vinha ali por dentro, tinha preferência no final da 1, na tomada da 2. E fica com a terceira posição o Rubinho Barrichello. Vai para cima do Lapena. Vem com o uso do puxo Rubinho Barrichello para assumir a segunda posição de prova. Já colocou por dentro. Já vem para ser o segundo Rubinho. Lapena pode até tentar aplicar um X aí, mas aí depende do Rubinho dar uma esparramadinha. O Rubinho estava com o puxo, né? É, estava com o puxo e veio na potência. Veio para ganhar a segunda posição Rubinho Barrichello. Depois do 110, vinha o 111. Agora o 111 vem na frente do 110. Exatamente. Vem com toda a sua experiência ali o Ricardo Zonta para conquistar a sua oitava vitória aqui na Stock Car. Vamos lá. Aí a formação do grid com a inversão. Pegamos o Ricardo Zonta, o vencedor, trocamos com o Bruno Batista. Pegamos o Rubinho Barrichello, trocamos com o Matias Rossi. Pegamos o Felipe Lapena e trocamos com o Diego Nunes. Para a formação do grid são as 10 primeiras posições. Está aí. Luz vermelha na sua tela. Bruno Batista puxa a fila. A luz vermelha vai se apagar. A partir de agora é pé para baixo, é velocidade para cima. Vamos para a corrida 2 da Stock Pro Series. Galide vem tentando lá por fora. Vai pegar a grama, hein? Conseguiu ali evitar a saída para a grama o Galide. Vem por fora também aqui na 1 tentando o Alan Kodair ganhar posições. O Felipe Lapena faz o mesmo trajeto. Guilherme Salas esparrama. Galide pegou ali um trecho de água, pegou um pouco da grama, conseguiu voltar para dentro. Já vão para o trecho de descida ali. Não, nunca e viria. Rubinho Barrichello, melhor ponta de prova. 1, 33, 4, 9, 6. O Bruno fica por dentro. Tem a linha para fazer a tangência da 1. O Diego Nunes tenta entrar. Daniel Serra já está por ali. Já colocou por dentro o Daniel Serra. Olha o Rubinho. Já ganha a posição. Olha o Rubinho. Rubinho vem junto. Bruno Batista vem por fora. Vem para segurar a liderança de prova. Daniel Serra pula para segundo. O Rubinho pula para terceiro. O Diego Nunes ficou por fora. Quando tentou voltar, já não dava mais para ele. momento da abertura de janela. Uma ultrapassagem dupla ali do Rubinho Barrichello. Para ganhar posições, o Diego Nunes chegou a brigar pela liderança de prova. Acaba caindo para a quarta posição. E lá vai o Codairi saindo do boxe de asa torta e tudo. Cara, eu quero ver essa ultrapassagem de novo. Foi sensacional. Olha só, eles entraram aqui pela reta. Deu uma beliscada na Zebra. Desequilibrou o carro ali, o Bruno Batista. Aí no detalhe a gente percebe. Olha só, essa imagem por trás vai ser sensacional. Olha o Rubinho aqui. Ele percebeu a disputa lá na frente. Todo mundo por dentro. Ele já veio aqui por fora para fazer uma tangência. Pegar mais ângulo de tangência para sair forte. E essa carona do Daniel Serra então, hein? Sensacional para você aqui no Stock Car Channel. Rubinho aproveitou para fazer a tangência de curva, coisa que ninguém fez. Então ele saiu muito forte da tangência. E vem para a boxe agora o Rubinho entrando atrás aí do Daniel Serra. O Casagantes também já... Olha, o Rubinho está trocando essa parada de bola. O Rubinho tentando dar uma acelerada ali. Cola mais no Serra. Abre um pouquinho a relação. A gente não está falando de pista. A gente está falando de entrada de boxe. Exatamente. O boxe da Eurofarm é o primeiro. É o número um. Tem vantagem nisso, Binho? Eu não acredito. Eu sinceramente não acredito porque... Você é o seu primeiro boxe, o seu último do pitlane inteiro. Eu não vejo vantagem nenhuma. Já que você tem a limitação de velocidade ali. É, você tem a limitação de velocidade. E eu, quer dizer, não vejo vantagem mesmo. E aí o Gimenez vai chegando para parar. Rubinho vai sair na frente do Casagrande. Então está mantida ali a posição. Só que o Serra saiu atrás dos dois. O Zonta está saindo ali. O Gimenez vai saindo. Teoricamente o Serra perdeu de duas a três posições nessa parada de bola. E o Ben, quem sabe, para ser o líder de prova. Será? Vem com o push acionado o Rubinho para tentar sair na frente do Ricardinho e do Bruno Batista. Passa ali o Rubinho. Pode estar subida a liderança de prova, o Rubinho Barrichello. O Matias Rossi está na frente deles. Acho que no momento o Matias é líder. Então. Então o Guadalho e o Tônico Nicanã tem que fazer a sua parada. Também aqui para a gente definir todo mundo das paradas. Mas aparentemente, na minha conta aqui, o Rubinho vem para ser o líder. O Ricardinho já coloca por dentro. Vem com o uso do push. Vem para assumir a segunda posição de prova. Ricardinho e Maurício. Ele abre demais ali na saída da 1. Mas consegue manter. O Rubinho tenta colocar de lado. Ricardinho volta para dentro da pista. E aí o Zonta já roda ali. O Casagrande já sai com o carro avaliado. Com isso o Felipe Massa vem para a disputa também. Vem para ganhar posições. Tem ali duas bandeiras amarelas. O Zonta fica atravessado na pista. O Safety Car já vai começando a recolher. Já vai deixando o pelotão sozinho aí. Vamos ver o que o Matias... Lembrando que não tem push na relargada. Só depois o Ricardinho vai poder utilizar. E no tempo de volta eles vão passar com o cronômetro zerado. A partir de agora é green, 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 green. Matias Rossi vem para escrever o seu nome na história. Pode chamar o Marcineiro. Pode aumentar a estante que o troféu é seu Matias Rossi. O Rubinho está aí comemorando também o seu pódio. Na terceira posição o Rubinho Sparrichello. Com o segundo e o terceiro lugares, Rubito foi o maior pontuador da etapa do Velocitar. E agora é o terceiro colocado na tabela do campeonato com 100 pontos. Em segundo veio o Daniel Serra com 126 pontos. Apenas um pontinho atrás do atual campeão Gabriel Casagrande. Nos vemos de novo no fim de semana de 2 de julho com uma rodada dupla da Stock Car no Velopark lá no Rio Grande do Sul. Valeu, até lá! Apenas um pontinho atrás do campeão Gabriel Casagrande.